Olá pessoal do Sarau, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian e hoje eu venho apresentar para vocês, ou ao menos tentar, uma música chamada Samba em Prelúdio do Baden Powell e do Toquinho. Essa música é realmente muito bonita e ela tem uma característica que me deixa bem fascinado com ela. Ela é apresentada no começo dela uma voz masculina com uma melodia, logo após é apresentada uma voz feminina com uma melodia completamente diferente, aí tudo bem. Só que depois, no final da música, é apresentado as duas melodias, que são completamente diferentes em ritmo e notas, ao mesmo tempo. E o grande desafio que eu vou tentar fazer hoje é porque eu peguei um arranjo de Paulinho Nogueira, que é o professor, que foi o professor de Toquinho, e ele faz essas duas vozes ao mesmo tempo só no violão, no violão solo. Então eu vou tentar fazer essa música para vocês, espero que gostem. É nóis. Então eu vou tentar fazer essa música. 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 Sem você, meu amor, não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Então eu vou tentar fazer essa música. Então eu vou tentar fazer essa música. Então eu vou tentar fazer essa música. Então eu vou tentar fazer essa música.